Jornal da Manhã Jornal da Manhã Tem gente que gosta também A pessoa, ela pode servir isso aí pro cachorro ou pro gato? Pode, pode tranquilamente servir Principalmente pro cão, né? O gato já tem algumas restrições Os gatos a gente tem que tomar cuidado Até tô com uma gatinha aqui Deixa eu fazer a figuração dela Lenu Ela é famosa já Sempre fazendo aqui uma aparição Os gatos, pessoal, eles têm uma dificuldade metabólica Falta a eles uma enzima Então eles não conseguem metabolizar certos compostos dos vegetais Então pra eles, não são todos os chás que são indicados Os gatos, eles podem tomar chá de erva do gato Que é o catnip Que eles normalmente adoram Eles podem tomar um chá de gengibre Eles podem tomar chás de frutas, de maçã, de laranja Tranquilamente E pros cães a gente pode também dar uma série de chás Os únicos chás que a gente vai evitar pra cães, de verdade São chás com cafeína Porque a cafeína é tóxica pra cães Então chá mate, chá branco, chá verde Que não seja descafeinado Deve ser evitado Assim como chá de hibisco e chá de jasmin Que também tem um pouquinho de cafeína E tirando que chás são gostosos e cheirosos Atrativos ali Eles podem fazer bem pros pets? Os chás, Stephanie Tem uma infinidade de potenciais terapêuticos Eu acho muito interessante utilizar chás pra pets Então, por exemplo, chá de hortelã Eu tenho um feedback muito bom dos meus clientes De que o chá de hortelã ajuda a aliviar quadros de cólica De gases Animais que ficam comendo graminha Porque não estão se sentindo bem Um pouquinho de chá de hortelã ajuda a aliviar isso Além dele também atuar evitando mau hálito A gente tem o chá de espinheira santa Que o pessoal fala que é como se fosse uma medicação pra gastrite Só que natural Ele ajuda a reduzir a acidez do estômago Então, se o animal tá com refluxo, azia Ajuda a aliviar um pouco esse incômodo O chá de boldo, que todo mundo já conhece como um protetor hepático Também funciona pros cães tranquilamente Protegendo o fígado Estimulando a produção e a secreção da bilha Pela vesícula bilhar Existe um chá, que é o chá de sucupira Que é uma planta que tem um efeito analgésico e anti-inflamatório Que vem muito a calhar pra dores em articulações Então, cães que tem dores em joelho, ombro, coluna, coluna cervical O chá de calêndula, que tem um efeito antimicrobiano muito legal Contra bactérias, vírus Também, enfim, todos esses micro-organismos Protozoários, etc, fungos E você tem os chás que ajudam a relaxar Como camomila, valeriana O chá verde, ele é tão, tão rico em antioxidantes Só lembrando que pra cães precisa sempre ser o sem cafeína Consultar o rótulo Que ele faz muito bem pra manter o cérebro do animal jovem Ajudando a retardar também a taxa de envelhecimento Então, muito legal pra animais idosos ou sênior Tomar algumas vezes por semana o chá Chá de gengibre pra aquele cão, por exemplo, que vomita no carro Enjoa, porque o chá de gengibre tem um efeito antimédico Ou seja, ele reduz náusea, reduz vômito Além dele aumentar um pouco a temperatura do corpo Se é termogênico Então, é muito legal, pessoal Os chás, todos eles têm alguma particularidade Têm finalidades terapêuticas leves Sempre muito leves, sutis Mas bastante interessantes Tem uma pergunta aqui do ouvinte Derivaldo Souza Ele quer uma indicação que, na verdade Acho que já até foi mencionada aí na sua resposta Ele queria um chá que acalme o cachorro dele Porque o cachorro tá comendo todos os chinelos da casa Bom, o primeiro chá que esse cachorro precisa é um chá de passeio Então, esse cachorro precisa fazer bastante exercício Pra ficar um pouco mais tranquilo E extravasar essa energia de uma maneira positiva Então, essa primeira resposta que eu dou, Stephanie e Leandro Quando o pessoal me fala Me dá alguma coisa pra acalmar meu cachorro É assim, esse cachorro precisa estar cansado Porque senão ele não vai se comportar A gente não pode esquecer que na natureza Esses animais percorrem um território enorme Estão sempre se movimentando e tal Mas, assim, existem chás que têm um efeito modulador Um efeito relaxante Então, a valeriana O chá de camomila Tem esse efeito de calêndula também É possível fazer uma combinação dessas três ervas Administrar esse chá Uma hora antes do animal ir dormir Mourinho, por exemplo Vai muito bem Boa sorte E se algum ouvinte, doutora Assim como eu Tá sabendo agora, né Aqui na nossa conversa Que os chás podem ser oferecidos Para os bichos, né Quiser saber, né Como é que faz? Como é que prepara? Do mesmo jeito que prepara pra gente Vou lá fazer um chá pra mim Eu posso fazer um pouquinho pro bicho Pro cachorro, pro gato? Como é que é? Excelente pergunta Olha, é muito, muito parecido Com a maneira como a gente prepara o chá pra gente Leandro Então, a questão é Procurar não adoçar esse chá Porque geralmente não é necessário Mas se a pessoa perceber que o animal Não vai dar uma chance Se não sentir um gostinho mais docinho Pode colocar um pinguinho de mel de abelhas Ou pode colocar um pouquinho de melasso de cana Não tem problema Obviamente não vai servir o chá quente Sempre morno, frio ou mesmo gelado Num dia quente vai muito bem Um chazinho servido dessa maneira É melhor que o chá seja a partir de ervas frescas Ou então desidratadas Então lojas de produtos naturais Ou mesmo online Lojas especializadas em chás Comercializam chás dessa maneira Do que os chás de saquinho Que acabam tendo mais aditivos Podem estar com contaminação fúngica Também acaba não sendo tão legal Mas a maneira de oferecer De preparar é mais ou menos essa E também, claro, moderação A gente não dá um monte de chá A gente dá um pouquinho E aí algumas vezes por semana Então para cães de corte miniatura Por exemplo, 30 ml Cães de corte pequeno Cerca de 50 ml Cães de corte médio 80 ml Cães de corte gigante 100 a 120 ml por vez E se o peludo não der nem bola Para esse chá? Ah, então Acontece, né? Porque às vezes eles não se importam Mesmo com chá Mas muitos cachorros, Stephanie, gostam Isso é bem interessante, né? E a gente nota Que eles buscam muitas vezes Os elementos que vão fazer bem Para eles naquela situação que eles estão De algum desconforto gástrico Algum desconforto hepático Algum desequilíbrio nessa maneira Isso é bem legal Essa coisa Essa capacidade do animal De buscar o que ele precisa Para voltar a ficar bem Nossa, a gente teve aqui A Polly subindo no colo Porque ela também quer falar um oi Oi, Polly Oi, gente Eu tomo a senhorinha Agora a cachorrinha participando A Polly toma chá A Polly gosta muito de chá de hortelã Então assim Se o cãozinho não gosta A pessoa pode adoçar um pouquinho Com um pinguinho de mel de abelhas Ou de melasso de cana Servir Experimentar servir em temperaturas diferentes Para ver qual apetece mais Trocar o tipo de chá Então oferecer chás de tipos diferentes Para ver se de repente Ah, não gostou do de camomila Mas gosta do de hortelã Não gostou do de maçã Mas gosta do de casca de laranja Enfim E também é possível utilizar o chá De maneira tópica Então não precisa ingerir o chá O pet não precisa ingerir o chá Para ele ter os benefícios É possível Por exemplo Na última água do banho A gente virar no animal Uma xícara de chá Que tenha algum efeito Que nos interessa Por exemplo De combater coceira Ou de controlar sebo A oleosidade Ou de ter um efeito cicatrizante Acalmar a pele Enfim Combater inflamação na pele Como por exemplo O chá de calêngula Ele tem um efeito antimicrobiano Contra infecções O chá de camomila É muito legal para acalmar a pele Do animal que está se coçando muito Está muito inflamado O chá de O chá verde tem um efeito também Que a gente pode usar Por exemplo Para limpar o ouvido do animal O chá de malva A gente pode usar em volta dos olhos Para higienizar Sem pingar nada dentro Obviamente Então na última água Coloca lá esse chá Dá aquela massageada Que você vai notar Que o seu animal Vai se sentir melhor Interessante isso Doutora Tem algum recado final? Sempre tem um recado final Você deixa ali Algum assunto que você pode abordar Fora aqui do nosso papo Que é sempre muito abrangente Mas sempre tem alguma coisa O que você separou hoje? Claro Vamos lá Então eu preparei um material muito legal Para passar para vocês Complementando tudo que a gente está conversando aqui Então lá na minha página do Instagram Que é o Cachorro Verde Se vocês entrarem lá E entrarem nos stories Ou mesmo na postagem principal Mas principalmente nos stories Vão encontrar muita informação Sobre a questão dos chás Então dosagem Os nomes desses chás que eu comentei Para ninguém ter que memorizar isso Os benefícios que esses chás podem ter Para os seus cães e com gatos Que são proibidos E também até algumas receitinhas de chás Tópicas e para tomar Estão citadas lá no material Para vocês conferirem Instagram, página Cachorro Verde Vamos lá Doutora Silvia Angélico Muito obrigada pela sua participação Na semana que vem Teremos um novo membro aqui No quadro Vida Pet Que é o novo Baby de Leandro Que chega no sábado Uma Chihuahua Chamada Olga Ai, que delícia Que coisa boa, Leandro Parabéns O Chihuahua é um cachorro Com boa saúde E um temperamento delicioso Vou aproveitar bastante E vou usar muitos dos ensinamentos Que eu tive aqui Nessas conversas com a senhora Semanais Que legal Até estou pensando em alguma pauta Para a gente encaixar Esse pepezinho, hein? Podemos fazer isso, doutora Bom, muito obrigada então Por todos esses ensinamentos aí Sobre os chás Super curiosos Super interessantes Não vejo a hora de aplicar isso Com os meus Espero que eles deem bola Senão eu vou ficar meio chateada Mas acontece, né doutora? Ah, sim Experimenta para os seus gatos O chá de catnip Que é a erva do gato Que aí a chance de aceitar é grande Então tá gente Muito obrigada Foi um prazer como sempre Para a gente se ver semana que vem E muita saúde Para os pés de vocês Até semana que vem Doutora, muito obrigada Boa tarde, doutora E até mais Tchau 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 Tchau